Dois presos aí, lá em Itaberaí, rolava uma festinha, mais uma, né, dessas clandestinas, dentro de uma chácara. Galera na beira do rio, tomando banho de cachoeira, curtindo uma droguinha, tinha pra todos os sabores, gostos, né, esse povo que tá ali no meio da droga, é maconha, cocaína, skank, a droga mais potencializada, vamos dizer assim. Só que a festinha acabou com a chegada do 34º Batalhão da Polícia Militar. E os policiais receberam uma ligação anônima, falando, olha, tá rolando a aglomeração, tem festinha aqui perto, na zona rural, lá de Itaberaí. Aí a gente tá aqui com o Tenente Vilarindo, Jarbas Vilarindo, uma boa noite, obrigada por ter vindo. Boa noite, boa noite a todos. Então, é uma denúncia, né, de aglomeração de pessoas, as equipes foram até esse local e chegando lá, dois indivíduos, ao perceber a presença das equipes policiais, eles correram pra dentro de uma mata. Logo foi feito lá o adentramento nessa mata, onde foi possível localizar os mesmos, e em busca, no interior dessa mata lá, foram localizados, né, poções de maconha, cocaína e rachiche. Quando vocês chegaram, esses dois já correram logo, né, se assustaram com a presença de vocês. Isso, naqueles, eles visualizaram as viaturas, demonstraram nervosismo e na hora que foram proceder as abordagens, eles correram, né. Nós acreditamos que um, porque um desses dois traficantes, eles completariam, eles iam completar aniversário no dia seguinte. Então, nós acreditamos que eles estavam ali comemorando o aniversário desse indivíduo. Só que aí ele aproveitou aquela aglomeração de pessoas ali pra poder traficar também. Agora, então, comemorando a própria festinha, eles têm passagens por tráfico? Eles estavam com quantidades pequenas, mas de porções variadas de drogas, né, perente? Isso, eles não tinham passagem, né, era a primeira passagem que consta o nome deles, tinham somente abordagens. E agora eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas e pelo crime do artigo 268, que é o descumprimento de medida administrativa sanitária, né. Ou seja, porque estavam burlando decretas, ré, que estavam fazendo festinha. Isso, eles eram os organizadores do evento. Então, ciente da proibição de fazer reuniões, inclusive particulares, eles vão responder também por esse crime do artigo 268. Agora, as outras pessoas chegaram a ser abordadas, elas são usuárias, estavam ali só curtindo? No momento da abordagem, não, eles estavam só ali curtindo. Mas tudo leva a querer, pela circunstância da prisão, inclusive foi apreendido o dinheiro naquele local, que ele estava sendo comercializado a droga ali mesmo. 110 reais, não é isso? A gente está vendo as imagens, todo mundo com a mão na cabeça, na beira da cachoeira, todo mundo achando que estava livre no meio da natureza, né, tenente? Mas vocês estão de olho. Isso, ignorando totalmente a questão do isolamento social, todos ali sem máscara, totalmente à vontade, beira da cachoeira ali, curtindo a vida e expondo o próximo ali a perigo, né. Ou seja, achando que está ali natural, eu estou consumindo, não tem ninguém nada a ver com isso, mas é importante esse trabalho de vocês, mas de receber essas denúncias anônimas. A gente tem visto aí o cerco fechar e aglomerações, festas clandestinas. Vocês estão, tem um disco de denúncia, quem estiver lá na região de Itaberaí? Tem, inclusive o nosso comandante lá, o Major Fábio Costa, ele é muito incisivo nessa questão de divulgação lá do, dessa questão da denúncia anônima. A importância dela, porque essa ocorrência, por exemplo, foi através de denúncia anônima que nós conseguimos chegar a ter esse local e prender ali em flagrante dois traficantes, graças à denúncia anônima da população. Tá certo, tenente? Obrigada aí pelas informações, Silvier. Pena que não acaba a festinha, né? Daqui a pouco a gente mostra sempre outras, porque o povo não aprende.